Dia das correrias aqui pra juntar as últimas tralhas pra levar pra primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Então estamos aqui com o nosso tratorzinho pra fazer a correria toda Vamos agora pegar as rodas que foram recém-pintadas pelo Polaco Vamos montar os pneus de Rally na medida pro Sandero E vamos passar no depósito lá na empresa do Fred Vamos passar lá no escritório do Octanas E vamos juntar tudo na piscina do Tatu pra poder carregar e partir amanhã O duro é esse trânsito pra nós aqui Depois da pandemia as coisas ficaram muito longe aqui Porque a gente não tem mais a nossa sede com tudo junto Então agora esse ano é um recomeço pra nós Nós vamos começar de novo, juntar todas as informações num lugar só Mas por enquanto temos que fazer essa correria aqui Vou rodar uns 50km lá na região de Curitiba pra juntar tudo Primeira parada, a STJ Aqui onde a gente guarda boa parte das nossas coisas de eventos, né? De apoio mecânico, de evento e coisa assim Então agora nós vamos carregar O problema é fazer as coisas sozinha que a gente quase não consegue gravar, né? Mas tá tudo carregado, ó lá na janela dá pra ver os pneus de Rally que nós vamos montar agora Aqui atrás, ó, as luminárias que nós pegamos pra montar nas tendas do apoio mecânico E mais uns equipamentos ali que estão na caçamba Agora vou buscar as rodas no Polaco Pintadinhas, novinhas, tal, pra montar com aqueles pneus, né? Já aqui na manicômio, onde o Polaco pintou as rodas E aí que tal, hein? Cor do spec Branquinha agora, pronta pra montar nos pneus de Rally Que dó de pôr essas pinturas novas no trecho Mais um estágio concluído Aqui vocês podem ver que agora tem um guarda-volume ali atrás, né? Nós pegamos emprestado a carretinha do Rafael Bray Pra servir de meio que um armário, depósito e tal E, é claro, levar as coisas até Goiânia, né? A gente não tem mais a van também Então tá ficando crítico de espaço A gente precisa replanejar tudo isso Agora eu tô indo na ProMáquina Pra montar os pneus de Rally E daí, de repente, lá eu consigo mostrar pra vocês o processo Ó aqui, ó, nosso meio de transporte pro Rally de Goiás Essa é a carretinha aqui que o Rafael Bray nos emprestou E é com ela que nós vamos levar a bagagem toda aqui E, finalmente, na ProMáquina VIP Service Ou ProMáquina Auto Center O Anderson, vulgo Joe montando aqui as coisas Vamos que vamos Então, essa é a rodinha nova Da Urdospec Essa é a rodinha velha Uma EvoCorce com pneus novos Que eram os pneus reserva do XRC Mas, como era uma medida menor A gente nunca usou Então, são pneus zero quilômetro Que já foram montados aqui E nós vamos pôr agora Porque é a medida que a gente vai usar no Sandero Então, tem seis pneus aqui Oito rodas Parece que a conta não fecha, né? Mas já vem mais um Oito rodas É, galera Nem tudo são flores, viu? Ontem Hoje já é hoje, tá? Já passamos por dia seguinte aqui É... Porque ontem a montagem dos pneus não deu certo Esses pneus de competição Além de muito duros A hora que você monta e desmonta eles Acaba danificando o talão Tá? Então, ele não é feito pra ficar montando e desmontando Ele é feito pra montar e usar E a gente, como teve que trocar de roda Por causa da furação Acabamos danificando os pneus Aí o Anderson deu um jeito lá Montou com câmera, mas daí a câmera estraga na hora de inflar Também por causa do talão danificado Em resumo Perdemos três pneus Nessa brincadeira, né? De trocar E agora não temos pneu suficiente pra ir pra prova Tô indo na ProMáquina agora Pra gente ver se consegue ver se consegue Pra gente ver se consegue alguma coisa lá de pneu usado que dê pra montar Nessas rodas Nessas rodas pra gente conseguir ir Nossas tendas também não ficaram prontas a tempo Então, tô caçando opções aqui E a suspensão vai ser montada lá em Goiânia só, cara Depois da viagem Então, tipo A gente quer ter equipe própria, né? Por causa da autonomia profissional e tal Redor dos patrocinadores Claro que vale a pena Mas que saudade, viu? Quando a gente só alugava o carro, sentava e andava Toda essa trabalheira agora que eu tô tendo Não teria, né? Porque o problema é da equipe De entregar tudo isso funcionando Então, vamos nós agora Mais alguns quilômetros hoje Atrás de pneu, tenda Carregar o carro, né? Daqui a pouco já nós vamos carregar o carro Na sequência Mais uma vez ProMáquina resolvendo aqui as coisas Eles tão carregando aqui já A carga, né? Aí eu vim trazer o nosso biombo aqui Pra eles darem uma mão pra nós Vou buscar as tendas agora Pra eles carregarem também Mas a melhor parte está aqui, ó O Maurício tinha mais quatro pneus Um, nove, cinco Eles também têm o mesmo problema de talão Que é o que a gente está enfrentando lá Mas dois deles eu tenho certeza que monta Vamos tentar os outros dois também E daí a gente tem pneu pra ir Então, por enquanto, as coisas estão se resolvendo Mas não está fácil, galera Como desanima essas coisas? Vamos embora mais um pouquinho Aí quando eu digo, né? Que no Rally é diferente as coisas Que todo mundo se ajuda, né? Veja só que coisa, né? A ProMáquina é nosso concorrente direto E no entanto Prepararam um baita de um carro pra nós E agora o Maurício ainda está Nos ajudando a resolver os problemas aqui Não só com carga de material, né? Porque a nossa estrutura é pequena ainda Pra transportar tudo o que a gente precisa Mas também, tipo, a preocupação dele De ir lá fuçar os pneus e tudo mais E tal, ele conseguiu mais quatro Pra gente tentar aqui Então, porra, eu acho que outras modalidades Eu não sei se tem essa mesma parceria Assim, dos concorrentes direto Poderem se ajudar E obrigado também pro Zirão Da ZR Performance Rally Porque como as nossas tendas não ficaram prontas Ele se dispôs a emprestar Duas tendas dele pra nós Pra gente poder fazer o nosso apoio Lá em Aparecida de Goiânia Vamos buscar tudo agora Continua a nossa vida de carreteiro Olha, pra galera que ainda não sabe Aqui do lado, ó Parque Bariquim, Curitiba Tá ali a placa com acesso principal E um pouquinho mais pra frente A Promáquina tem um autocenter Fica dentro do Espaço Belos Onde nós estamos chegando agora Pra montar os pneus de rali Onde a gente estava ontem já Daquelas imagens que vocês viram a pouco, né? E agora nós vamos trazer esses outros quatro pneus aqui Pra gente tentar montar eles também E ter o setup completo Dos pneus pra prova Ali, ó E aquilo sim Aquilo lá em cima sim É um Xiaomi Cobra Aí já no autocenter aqui da Promáquina Já entreguei os pneus ali, ó Pro Joe, pra ele ver o que dá pra fazer Não são pneus muito bons Ele também não ficou muito otimista Certo? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, pois é Só que daí deu um estouro aqui agora E caiu uma fase na energia elétrica O que... Bem nesse momento Bem nesse momento Que nós estamos com o tempo sobrando Bem tranquilo e tal Agora a máquina, a Supermáquina aqui não funciona Tá parado Então eu peguei... Vamos aguardar Eu peguei os quatro pneus que estão... Que ele já tinha montado E tô indo agora no Zirão Pra pôr no carro Pra rodar E já levar ele pra carregar na Segonha Então é isso aí Fica ligado que Vem mais odisseia aí Bora lá pra mais uns quilômetros de estrada agora Até a oficina do Zirão O problema vai ser voltado A oficina do Zirão, ó Cara, eu já andei uns dois quilômetros aqui Com esse condicionamento Tá tudo parado ali Por causa de uma obra que estão fazendo Estão recapando um pedaço do trecho E... Tô até encerrou tudo Tomara que tenha como voltar por dentro Então uma delas que tá montada O Zirão já colocou aqui no carro E aí surgiu mais um problema Claro, você acha que é merda pouca É bobagem Nós não conseguimos colocar ainda os prisioneiros Substituindo o parafuso de roda pro prisioneiro E o parafuso é muito curto pra essa roda Então agora vamos correr atrás de parafusos mais compridos Porque nós não vamos conseguir trocar pra prisioneiro Antes dessa etapa Lembra daquele condicionamento? Pois é, tamo fugindo aqui Que o Zirão ensinou um caminho, né? Só que agora escuta essa Minha direção hidráulica começou a fazer barulho Ó a vida Ó as armas Olha só que barulheira Tá, e aí já descendeiro aqui Montamos as rodas Com os pneus de Rally E agora eu tô levando ali na Promac Onde é a base Pra gente carregar os carros na Segonha Daí eu já mostro pra vocês como é que é o processo Atrás de nós lá Não dá esse tempo pra ver Tá o Peugeot do Albert Pai com o Albert Filho Nós nos encontramos aqui na oficina do Zirão Ele me deu uma carona pra vir até aqui E agora nós estamos levando os carros junto lá Carro sendo carregado Aqui já na Promac O Zirão tá montando lá Tamo na fila Pra pôr o nosso Sandero Que tá guardadinho ali Ó só, ficou bonito o carro, né? E na hora de carregar O meu sempre tem que ser o mais complicado Tem que pôr de ré na Segonha Olha só, hein? Olha lá, ó Vamos lá, vamos ver o que dá Pronto, conseguimos botar o carrinho lá, ó Ficou encaixadinho Vai num lugar seguro Espero que ele faça aí uma boa viagem Agora vamos continuar a nossa correria Porque ainda tem que Suspensão pra terminar Pneu pra montar Tem um monte de coisa pra fazer ainda Até a gente partir pra Goiânia Amanhã de manhã Terceiro dia, galera De correria aqui atrás das coisas Pelo menos hoje eu tenho companhia Aê, beleza? Tamo esperando ainda a suspensão ficar pronta Já era o dia pra chutar na estrada Mas ainda não deu certo Agora os pneus também parece que deram certo Aqueles últimos quatro pneus que nós conseguimos lá na Promáquina O Joe conseguiu montar Então só aguardando as notícias da suspensão pra gente pegar a estrada Agora tamo indo na oficina do Tatu carregar as ferramentas e tudo mais Vamos deixar o trenzinho pronto pra pegar a estrada Oficina carregada aqui na nossa nova carretinha Nossa base do fim de semana Sobrou um pouquinho de espaço ali pra pôr as malas agora Porque daí elas não molham Já que na caminhonete não tem capa marítima e nós vamos em quatro pessoas E tudo pronto pra embarcar Vamos ver se agora a gente consegue seguir viagem De volta aqui na Promáquina pegando material Carregadinho agora aqui Já apelidaram a nossa carretinha aqui de up E aqui tá as rodas montadas Que o Anderson se ferrou três dias até conseguir botar em ordem Mas fala sério Vai dizer que não parece um up Finalmente galera conseguimos juntar tudo aqui Pegamos os amortecedores Pegamos os pneus Pegamos a turma que vai trabalhar também E o clima virou Tá chovendo aqui em Curitiba E nós estamos saindo agora pra pegar a estrada Então moçada Fim do vídeo aqui Chega de chorar as pitanga No fim das contas deu tudo certo Apenas com 24 horas de atraso Então estamos saindo sentido a parecida de Goiânia Calma, tem que chegar lá ainda Não acabou o vídeo É, pois é Mas não esquece de deixar o like pra nós Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho pra receber notificação Sempre que um vídeo for ao ar E fica ligado que já já tem vídeo novo do Rally de Goiás Falou moçada, até a próxima Prazer, tudo é só É, moçada Saímos pra uma viagem de 1.200 km Rodamos 100 km E parou tudo Já estamos a uma hora parados na estrada aqui Sem sinal de celular Sem notícias Sem saber se vai andar Se não vai Não tem pra onde ir E literalmente parados Sem nada pra fazer E chovendo E chovendo ainda Quatro machos dentro do carro aqui Vai ser legal, né Vamos lá Vamos ver se a gente chega em Goiânia Ainda Esse fim de semana Para a primeira etapa do Brasileiro de Rally